Olá, minhas maravilhosas e meus maravilhosos, tudo bem com vocês, meus amores? Gente, o vídeo de hoje é um tutorial de maquiagem, tem um tempinho que eu não trago tutorial de maquiagem aqui pra vocês. O tutorial de maquiagem de hoje é em especial, né, gente, ao outubro rosa, essa conscientização sobre o câncer de mama. Todo ano, gente, eu sempre trago um tutorial de maquiagem rosa, né, em homenagem ao outubro rosa, pra conscientizar, né, desse mês que é muito mais do que uma cor, é uma causa. Então eu sempre trago um tutorial de maquiagem rosa no mês de outubro e hoje, gente, o tutorial de maquiagem tá babado. Como vocês podem ver, ó, é muito brilho, é uma pele muito bonita, muito iluminada. Então chega de papo, se vocês querem aprender a fazer essa maquiagem, é só continuar assistindo esse vídeo. Não esqueça de dar seu like, ativar as notificações e se inscrever aqui no canal, pra que você possa conferir todo o conteúdo aqui do canal em primeira mão. Bom, gente, então vamos começar a fazer essa make. Eu deixei, gente, um pouquinho de pó banana aqui, tá? Coloquei o pó banana da Colos aqui embaixo, porque como eu vou mexer com glitter, pigmento, eu gosto de deixar o pozinho aqui embaixo, porque aí se cair, quando a gente for varrer o pó, sai todo aquele glitter, todo aquele pigmento, e a nossa pele fica maravilhosa, impecável. Eu vou começar, gente, aplicando um corretivo, tá? Na minha pálpebra móvel e fixa, pra neutralizar. E eu vou usar um corretivo mais claro do que o tom da minha pele, porque isso vai fazer com que intensifique muito mais as sombras que nós vamos usar aqui abaixo. E eu vou estar usando a cor 04, minha cara da Colos. Corretivo aplicado, meus amores. Eu vou vir nessa sombra aqui, ó, da minha paleta da Ruby Rosa, Bifábulos, e vou aplicar abaixo da minha sobrancelha pra selar esse corretivo e ao mesmo tempo iluminar. Vou agora nesse dourado aqui também, da paleta, e vou aplicar por cima de onde nós aplicamos a sombra opaca. Meus amores, sobrancelha iluminada, corretivo seladinho, Eu vou vir, ó, misturando esses dois tons aqui, ó, da paleta, esses dois tons de rosa, tá? E vou esfumar meu côncavo com esses dois tons. Eu vou subir, gente, um pouquinho só, ó, acima do meu côncavo, tá vendo, ó? Só com o restinho que tem no pincel, ó. Só pra deixar uma sombrinha rosinha lá no fundinho. Eu vou vir agora nesse tom aqui e vou aplicar ela por cima de onde eu apliquei esse rosa e vou aplicar ela também na minha pálpebra móvel. Sombra esfumada, meus amores! Eu vou vir agora com essa base de sombra aqui, ó, da Cher. É um creme fixe, tá? A cor, gente, não tem cor, tá? Ela é com esse fundinho assim, ó, mais rosinha, embora, gente, não altera muita coisa na pigmentação não, tá? Ela é rosinha assim, mas não altera muita coisa. Vou com o dedinho mesmo, ó, dando batidinhas. Lembrando, gente, que essa batidinha tá sendo só na minha pálpebra móvel, tá? Dou umas batidinhas na minha pálpebra móvel. Agora, gente, eu vou usar o produto que vai dar todo o destaque na nossa make, que é essa asa de borboleta número 34. Essa aqui, ó, da Face Beautiful. E eu vou aplicar essa asa de borboleta onde eu dei essas batidinhas com fixador. Vem agora, gente, com o pincelzinho que eu usei pra esfumar, ó, e faço isso aqui, ó. Porque como aqui não tinha fixador, onde sujou de glitter, que não era pra ter glitter, ó, vai limpar tudinho, tá vendo? Vou pegar agora o meu lápis de olho, tá? O Carbon Black, gente. Vai ter resenha desse lápis no canal e apenas aguardem o verão a maravilha que é esse lápis. Eu vou aplicar esse lápis, gente, na minha linha d'água, dando uma borradinha, porém, só até a metade, ó. Só até a metadinha da minha linha d'água, tá? Agora eu venho com um pincelzinho chanfrado e vou esfumar todo esse lápis aqui abaixo. Coloco na minha paleta, nesse tomzinho aqui, ó, e vou esfumar o lápis com essa sombra. Vou pegar, gente, um pouquinho, ó, do fixador aqui com o pincel e vou aqui, ó, aplicar só no comecinho aqui, ó, tá vendo? Vou colocar glitter onde eu apliquei o fixador. Venho nesse tomzinho aqui de dourado, ó, pra dar uma abertura no nosso olhar. Agora, gente, vamos pro delineado e o melhor de tudo, gente, é que essa make não é delineado gatinho. Então eu vou fazer um delineado, gente, um pouquinho mais grosso, tá? Só daqui do meu cantinho até aqui, só mesmo pra quando eu colocar os cílios, dá mais um destaque nos cílios. Não vai ser delineado gatinho, então é mamão com açúcar, maiozinho na estupeta, né, meus amores? Usei, gente, a caneta delineadora preta da Colossus, tá? Eu amo essa caneta porque ela é bem fininha, super pretinha. Agora, gente, eu vou colar meus cílios postiços porque é um dos pontos que dá mais destaque nessa make. É os cílios postiços e o glitter. Então eu vou usar um cílios postiços bem grandão, tá, querida? Sim, eu vou usar um bem grandão pra dar todo destaque. Vou colar os cílios postiços e já volto pra terminar essa make com vocês. Bom, meus amores, cílios postiços colados, agora eu vou vir com um pincel de blush sem produto e vou, ó, só tirar todo esse excesso do pó. Agora que eu já tirei todo o excesso do pó, gente, eu vou aplicar um pouquinho de blush. Eu vou usar esse blush aqui, o número 4 da Miss Rosé. Blush aplicado, meus amores, eu vou vir com o meu iluminador cor 08 Ousada da Dylos da coleção Faces da Lua. De batom, meus amores, eu vou usar o Cris, tá, da Face Beautiful. Já tem resenha dos batons da Face Beautiful aqui no canal, vou deixar o link aqui abaixo. E como, gente, os olhos são bem menininha, bem rosinha, eu quis deixar a boca mais um bocão mais trabalhado. Então eu vou usar o Cris. E aí E aí E aí Bom, meus amores, o resultado final da maquiagem foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram da proposta dessa make, deixa aqui embaixo nos comentários que eu trago mais opções de maquiagem assim pra vocês. Um beijo, meus amores, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.